Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. O título é auto-explicativo, basicamente eu comento aqui os movimentos que foram feitos e o que eu estou vendo de mais interessante no mercado financeiro, ativos dessa vez, não mais com relação a assuntos nem nada disso. De qualquer forma, a gente segue às 7 horas da noite de domingo, praticamente uma segunda-feira, então já devemos ter várias coisas acontecendo, então bastante coisa para expandir. O que houve nessa semana, como sabido, dia 19, tripliquei a posição na mobile, MBLY3, como aí na lateralzinha aparece. Isso porque o derretimento para mim descabido, dado o resultado, dado a evolução, dado o break-even operacional, além disso, abertura de posição para cliente, uma vez que eles não entraram por uma operação ser um pouquinho mais arriscada e eles estarem com uma restrição de caixa na época, que não ia permitir aumentar a posição mais agressivamente caso fosse o evento de por acaso acontecer algo assim, de derretimento do preço e tal. Então assim, acabou casando super bem, entraram na faixa 16,95 e eu tripliquei a posição naquele mesmo preço. O derretimento, para mim, visto como uma possibilidade de abertura mais agressiva, aumento mais agressivo de posicionamento. Está tudo muito tranquilo com a operação, então assim, zero preocupado com esse movimento, acho uma ótima oportunidade, gostei bastante que teve essa abertura para poder aumentar agressivamente a posição num ativo que de fato eu vejo um futuro brilhante. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 21 do 5, é continuamos com o Fleury, com um longo prazo forte, preço muito interessante. Ainda vejo o preço muito tranquilo, está muito distante do que deve atingir com o médio e longo prazo. A Moble, com o derretimento desse resultado, eu vejo a operação bem alinhada, como dito na análise do canal, fiz uma análise bem aprofundada, a posição triplicada nos 16,95, o fechamento, se não me engano, foi nos 17, então assim, é um preço que está bem próximo ali do que eu paguei, obviamente, vejo como interessante. A Mosaic, para quem não está posicionado, está com preço ali 2% abaixo do IPO, então quem não entrou no IPO, que não teve a chance de entrar no IPO, acho que é uma possibilidade interessante de começar a montar posição ali, preparado, inclusive, para uma possibilidade de ter mais volatilidade e buscar o preço mais embaixo, fazendo ali um preço médio, que é algo que vai acontecer se tiver derretimento, eu vou acabar fazendo. A modal 11, a modal, quer dizer, modal mais, M-O-D-L-11, para quem não está posicionado, os posicionados no IPO, eu acho que vale a pena segurar um pouco mais, se for para aumentar a posição e fazer um preço médio para baixo, mas para quem não está posicionado, é uma boa hora aí para marcar a posição e justamente começar a entrar no ativo, conforme colocado na análise do resultado, a análise já foi postada, é só dar uma olhada aqui lá, eu justamente coloco que eu vou aguardar um pouco mais, dado um derretimento mais agressivo e o baixo volume que o ativo tem, está aí a log, muito bem posicionada, com espaço gigantesco de crescimento, resultado positivo atrás resultado positivo, preço abaixo do pago para cliente, então agora eu começo a avaliar um possível aumento de posição, não para mim, porque o meu preço médio está muito lá embaixo, mas para cliente, possivelmente ampliando a posição, aproveitando esse momento de derretimento aí no preço, para possivelmente, possivelmente fazer um aumento agressivo ali na posição, dado que o ativo é muito positivo, está dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o Rob Investigo com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, até segunda-feira, amanhã, para a live de segunda, grande abraço, valeu!